E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Pra quem não me conhece, meu nome é Rian e vamos lá pra mais um vídeo de CSGO Pra quem não sabe, eu posto vídeo de CSGO todos os dias, às 13 horas Então passe aqui todos os dias nesse horário Mas galera, rapidinho, antes de eu começar a abrir as cápsulas Eu vou mostrar pra vocês um site que patrocinou esse vídeo Eu sei que vocês não gostam desse tipo de vídeo patrocinado Se não fossem eles, não teria esse dinheiro para comprar as cápsulas e tudo mais Então é muito importante que você assista essa parte do vídeo Foi um novo modo de jogo, né, que eu joguei com o amigo Felipe É bem rapidinho, mas caso você realmente não gosta, não consegue assim assistir É só apolar o vídeo, com certeza alguém já comentou o tempo do vídeo Que acaba esse parte patrocinada Então vai de cada um, eu juro pra vocês que é bem rapidinho Eu vou apostar aqui no CSGO 500 É um site muito famoso, muito confiável Então você pode entrar aqui sem medo, depositar aquela skin que você tem sobrando e tentar multiplicá-la Ele também tem um sistema novo que eu vou mostrar pra vocês já já Um sistema que você pode brincar aí com seus amigos Sem perder dinheiro, né, porque se você tá com seu amigo Pode apostar com ele e depois devolve Só pra brincar, mano, só pra brincar, é muito legal Mas antes de tudo, você pode estar ganhando alguns créditos de graça aqui no site É só você entrar aqui pelo link da inscrição Logar com a sua Steam Depois clica nesse presentinho aqui, onde tá escrito recompensas Aí você abaixa, abaixa, abaixa E lá no final vai ter uma opção de utilizar um código E você coloca o código CACHORROFREE Exatamente como tá aí na tela Exatamente como tá aí na descrição Quando você colocar o meu código, você estará automaticamente ganhando 1 dólar de graça Para apostar aqui no site Se você tiver sorte, você multiplica pra 10 dólares, 5 dólares Sei lá, retira uma skin E é isso aí, mano Vamos lá Felipe, você tá aí, velho? Tô, mano Então é o seguinte A gente tem 500 dólares pra apostar Antes da gente ir pra disputa entre eu e você Vamos pegar 50 dólares e apostar na roleta, demorou? Demorou, vai Então vai, ó Eu vou escolher uma cor e você escolhe outra Eu vou 50 dólares no azul Eu vou no vermelho, então Vamos ver quem ganha, mano Pelo amor de Deus Peraí Ah, eu coloquei 50 centavos, velho Nossa, não, de boa, de boa Na próxima você coloca Vamos ver se eu ganho, pelo menos Vai, galera 50 no azul Se eu ganhar, eu vou Mano, eu ganho 250 dólares É muita grana Tá achando que vai vir um dourado, hein? Ou não? Não, vai vir um vermelho? Nossa, você ia ganhar, hein, Felipe Nossa, vai Coloca você, então, aí Coloca você 50 dólares Ah, verdade Você colocou no vermelho ali Deixa eu ver Acho que vai vir outro azul, hein, velho Ou não? Vem vermelho Ah, molecote Tá, você tá com quanto aí? 600 Tá, então deixa eu chegar em 600 Deixa eu chegar em 600 Que aí a gente disputa junto Vou colocar 50 No vermelho de novo Vai, vamos ver se vai Tem sim Tipo, você tem que colocar 50 mil, tá ligado? Cada milhar é um dólar Preto, só pra troca Não, não, não vai vir preto, não Tem que me vermelho Pelo amor de Deus, velho Porque senão, cê é louco Cê já vai começar na vantagem Ah, vai vir azul Tá de brincadeira com a minha cara Cara, bebezinho Aí, meu Não, não Eu não vou nem tentar mais Porque senão eu vou ficar com zero, mano É, vamos pro dual já É basicamente assim que funciona, galera Cês vê que tem, tipo, o pessoal aqui disputando já E eu farei o mesmo com o Felipe Eu vou aqui em Create Duel Acho que é assim que se pronuncia Create Duel Aqui, primeiramente, eu escolho Quantas pessoas podem participar Eu colocarei apenas duas pessoas Aqui, no caso, vai ser eu contra o Felipe E mais ninguém Beleza, galera O Felipe criou um aqui de 50 E eu entrei, mano O bagulho tá ali, ó Três segundos, vamos ver quem leva 50 dólares do outro, velho Eu sou azul, ele é o vermelho Onde a roleta parar O cara vence Acho que vai ser comigo, hein Ai, bebezinho Galera Não, não, não Aumenta agora Vai pra... Cria um de 80 Cria um de 80 Aqui, vai Ele criou um de 80 Vamos lá Vamos acabar quando um zerar o negócio do outro A gente vai cada vez aumentar Uma porcentagem aí do valor inicial Azul 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 É, nossa Valeu Tá bom Eu acho que eu recuperei um pouco Não sei Eu tô com 421 E você? 170 Mano, cria um de 200 Cria um de 200 O cara cria um de 200, mano Agora o jogo ficou louco Ou eu vou pra 600 Ou eu fico falido aqui com 222 Que vem Azul Azul, acho que é azul Acho que é azul Acho que é azul Não, não É azul Calma, calma Você tá com quanto? Tô com 370 Tá com 370? Tô Tá, calma Tô com 602 Vai, cria um aí no valor que você achar que tem que criar, mano Tô nem... Caraca, mano O cara criou um de all-in, mano Agora eu não Que isso? Que isso? Que isso? Eu não vou nem ver Cara, é currão de all-in, tio Azul Azul Ah, otário Mano, do céu, tio Sai fora Mano, não acredito Tá bom Eu vou pra roleta agora, Felipe Eu vou pra roleta Eu vou pra roleta Mano, zerei, velho Não Pessoal, eu só vou Eu tenho 935 Agora eu tô na roleta Eu vou, tipo Quanto é 935 dividido por 4? Ah, 233 E 75 233 E 75 Virgula 75, ué Tá, então eu vou colocar, mano 233 E eu vou só jogar nisso, ó Eu acho que agora vai vir azul Maluco do céu Se eu acertar no azul Tipo, eu já paro por aqui E vazo, mano Vai, galera Pelo amor de Deus, mano Azulzinho pra nós Por favor Tipo assim Eu só vou apostar no azul Até vir azul Essa vez aqui eu já perdi Já mudei mal Mais uma vez no azul Mano, acho que se não vir azul agora Eu vou dar win no vermelho Eu quero pelo menos 1000 dólares Essa é a minha meta 1000 dólares Eu acho que agora vai vir azul, mano Vai passar de novo Vai passar de novo Mas vai vir pro azul Ai, cara Nossa Mano, vermelho ou azul, Felipe? All win, tio Azul, velho Azul, mano Para com isso Azul, velho Vou colocar 150 no azul Eu não sei nem se essa conta vai dar certo E vou colocar all win aqui No vermelho, mano Nossa, você é louco, mano Eu sou um pouquinho Você é um pouquinho louquinho Ah, não Se você for fazer a conta Se eu acertar no vermelho Vai dar quase 1000 Se eu acertar no azul Vai dar 700 e pouco Ainda vou estar no lucro Tá ligado? Aí vai vir preto Quer ver? É o que faltava, mano Mas eu acho que vai vir azul, hein? Ah! Bebezinho Bebezinho Então vamos lá Falta apenas Falta só 63 Então eu vou pegar 63 Vou tacar no preto E a gente já fecha 1000 dólares Pessoal 1000 dólares Tá ótimo, mano Tá ótimo pra mim Vamos lá, galera Preto pra nós Tem que vir o preto Eu acho que agora vai vir um azul Só porque eu falei Veio preto Fechamos exatamente 1000 dólares Na verdade foi 1000 dólares Deu certinho 1000 dólares Veio um pouco a mais até Foi 1000 dólares e 20 ainda Se eu quisesse tipo apostar mais Eu poderia chegar até a 2800 dólares E pegar uma carambite rubi Ou uma safira Só que eu não vou arriscar Eu vou ver aqui o que dá pra pegar Vai dar pra pegar várias facas E tudo mais Não se esqueçam de vir aqui no CSGO500 Utilizar o meu código Pra utilizar o meu código é muito simples Você vem aqui no site Logo com a sua Steam Clica aqui nessa aba de recompensas E aqui embaixo Lá no final Você escreve Cachorro Frio Fria com dois E Seguinte, pessoal Hoje nós estaremos abrindo cápsulas de adesivos Dos times e dos jogadores Que vão disputar o próximo Major, cara Que será lá em Boston Só em 2018 Só não Porque pra mandar real 2018 é daqui duas semanas Mesmo assim as cápsulas de adesivos Já foram lançadas Eu vou comprar agora As cápsulas de adesivos dos times E também dos autógrafos dos jogadores As assinaturas O que eu queria mesmo É pegar alguma assinatura Algum adesivo de assinatura dourado Porque assim É muito caro Eu tava vendo ontem O adesivo dourado do Fallen Tava quatrocentos e poucos reais Tipo, what the hell É muito caro mesmo Então vamos aqui Primeiramente Comprar aqui as cápsulas Nós temos aqui que clicar em comprar itens Aí eu clico aqui Lendas e desafiantes O que eu farei, pessoal? Eu vou comprar cinco cápsulas de times É uma cápsula um pouco mais cara Cada uma aqui tá Quinze reais e cinquenta centavos E essa aqui dos autógrafos Eu vou comprar um pouquinho mais Deixa eu ver quanto eu consigo comprar Aqui ó Vou comprar onze cápsulas de autógrafos Então eu estarei abrindo onze cápsulas de autógrafo E estarei abrindo também Cinco dos times que são considerados As lendas desse major Que são os oito times Que tiveram uma melhor colocação No último major Incluindo os dois times brasileiros SK Gaming E a 100 Thieves E pra quem não sabe É a tão falada Team Villa Mix Composta por FNX KNG Lucas 1 Enryun E o Beach Então vamos ver se a gente consegue pegar Algum adesivo foil Dessas duas equipes Mas qualquer adesivo foil que vier Tá muito bom já Transação concluída Divirta-se Então vamos lá Aqui ó Chegou tudo já Chegou tudo Vai, eu vou começar pelas cápsulas de autógrafo E no final Eu vou abrir a das lendas Eu quero muito tirar um adesivo dourado Só que assim é muito difícil Mas vamos tentar Vamos lá, galera Primeira cápsula Vamos ver se a gente pega um foil Ou um dourado Vem um foil do Biali Do Biali e da Virtus Pro Tá ótimo, mano Brilhante Perfeito já Começamos pegando um roxinho É legal, legal Eu não acho esse adesivo tão bonito Ó até que legal Ele tem o símbolo da equipe Aqui atrás Entendi agora o adesivo Bacana, beleza Então a gente começou com um pouquinho de sorte Pegando aqui um foil Vai, vamos abrir mais um Eu queria pegar muito O melhor que poderia acontecer assim pra mim É pegar um dourado De um jogador brasileiro Vai vir mais um foil Beleza Do Mou, da Gambit Beleza, mais um foil Tá ótimo Vai, sem muita enrolação Como eu estava falando O que eu quero pegar mesmo É de algum jogador brasileiro Adesivo dourado, cara É um adesivo dourado Do Fallen Do Cold Ó Não foi foil Mas foi um jogador brasileiro, né Foi do Henrique Beleza, pegamos aqui o do Henrique, né O Alper lá do Team Vila Mix Não é foil É normal Então não foi tão bom assim, né Embora tenha sido um jogador brasileiro Mas beleza Vamos lá Mais um pacotinho aqui pra nós, cara Mais um pacotinho aqui pra nós O que que vem? Não foi Beleza, tá Esse daqui não foi legal Porque não é foil E também não é de nenhum time que eu gosto Mais um, mais um, mais um Dourado, por favor Douradinho Vem o douradinho, cara Vem o douradinho Mas vem o do Taco Brilhante Boa Ah, ótimo, mano Ótimo Pegamos o do Taco Brilhante Perfeito, cara Perfeito Taco, jogador da SK, né O Vaco Foilzinho Da hora, mano Mano, boa Tá Eu tô sentindo que Eu não sei Será que a gente pega o dourado? É muito difícil Mas vamos tentar pegar um dourado Que seria muito zica Pegamos o do Fer Só que não é brilhante Tudo bem Sem problema algum Galera, no final do vídeo Eu vou escolher um adesivo Para sortear pra vocês Demorou? Então no final do vídeo Eu escolho aqui um adesivo Pra sortear pra vocês Vamos lá O que que a gente pega agora? O que que vem agora? Ah, golden Ah, não é foil Podia vir outro do Taco ali Mas não veio Tudo bem A gente ainda tem mais quatro Cápsulas de autógrafos Para abrir Então, mano Um dourado seria Mitológico Seria espetacular Não, não veio Veio do Como é o nome do cara? Iz Iz É, não Não curti, não Não conheço o cara também Vamos lá, galera Mais um adesivo Mais um adesivo Ai Não, mano Ainda não Não tá vindo, cara Mais duas chances Pra pegar um dourado, cara Então ou é agora Ou é no próximo Senão Senão não vai ser, cara É, não vai ser agora Pegamos um do Crimson Legal, cara Mas não é foil E, né Fazer o que? Vamos lá, galera A última tentativa Pra pegar um dourado Vou fechar o olho Eu nem vou ver Eu vou contar até cinco aqui Eu vou abrir o olho Um Dois Três Quatro Cinco Ai Não foi Tudo bem Não tem problema, não Agora chegou a hora De abrir as cápsulas De 15 reais e 50 centavos, mano Foi caro Vamos ver aqui Se a gente tem sorte O que seria legal pra gente O que eu queria mesmo É pegar algum adesivo foil Do DSK Ou do Team Vila Mix, né O 100 Steves Um DSK tava ótimo Qualquer um foil tava ótimo Vai vir foil? Não veio foil Veio o da Virtus Pro Tudo bem Ficou muito legal esse adesivo da Virtus Pro, cara Curti pra caramba mesmo Vamos lá Mais uma tentativa Lembrando que a gente tem cinco tentativas Essa daqui já é a segunda Ou seja, depois dessa Só mais três Veio um da Fnatic também Nossa, mano Caraca Não veio um foil, cara Tranquilo De boa Terceira tentativa Vamos que vamos, pessoal Vamos que vamos, pessoal Passou um ali brilhante Da Team Vila Mix, eu acho Mas a gente não pegou, cara A gente pegou esse daqui Da North Ah Mais duas tentativas, cara Duas tentativas Tem que vir DSK pelo menos Um DSK Pelo menos Nossa, olha o DSK ali do lado, cara DSK veio quase, mano Pegando as tralhes Né, pessoal Acho que não vai rolar Vamos aqui Última tentativa Última tentativa E vamos que vamos, pessoal Vamos que vamos Tem que vir agora Ou é agora Ou é nunca Ah, veio da E-League Nem foi o foil Tudo bem Acontece Eu estarei sorteando pra vocês, pessoal O adesivo do Henrique Eu sei que não é o adesivo foda Mas é um adesivo bonitinho Se você colocar esse adesivo Numa AWP Headline Numa K Headline Eu acho que vai ficar muito legal, né Porque é vermelho Então combina E para participar do sorteio Desse adesivo aqui Vocês terão que comentar Aí na aba de comentários É óbvio Hashtag Boston 2018 Todo mundo que comentar Hashtag Boston 2018 Depois de 24 horas Eu postar esse vídeo Eu estarei fixando O comentário Do vencedor Então aí vocês tem que Tipo, depois de 24 horas Voltar no vídeo Abrir a aba de comentários E ver ali, né Se você foi o vencedor Esse é o seu comentário Que tá fixado E aí você tem que me mandar O seu trade URL Para eu lhe enviar Esse adesivo aqui, demorou? Eu não irei parar por aqui Eu irei fazer outros dois vídeos Um abrindo apenas Cápsulas de autógrafos E outro abrindo apenas As cápsulas dos times, né Das lendas Pra ver se a gente pega Ou um autógrafo dourado Ou então Um sticker de algum time Foil, né De preferência um time brasileiro O SK Ou o time da Mix Se vocês apoiam O que eu faço na semana que vem Esses outros dois vídeos É muito importante Que vocês deixem o like, mano Explode o like Porque eu só farei Esses outros dois vídeos Se esse vídeo aqui Tiver um feedback muito bacana Então bora explodir o like Dois mil likes Eu sei que a gente consegue E é isso aí, galera Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Um abraço do Rian Pra cada um de vocês Falou Tchau 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 Tchau